em que eu vou, eu estava revisando aqui os conteúdos, selecionei alguns conteúdos aqui a dedo, e nesse conteúdo aqui você vai ver os 10 verbos mais usados da Libras. Como você vê aqui, eu sou o Madison do presente, e esse aqui do meu lado, que está aparecendo aqui no vídeo, é o Madison de algum momento, algum tempo atrás, em que eu produzi esses conteúdos aqui. Eu estava revendo esse material aqui, e eu vi que o material continua totalmente atualizado. Mas eu sei que muita gente que acompanha a gente aqui, talvez nem saiba que esse material aqui foi disponibilizado há um tempo atrás. Então, eu resolvi novamente colocar ele aqui disponível para você. E, bom, você veio aqui porque você quer saber quais são os verbos mais usados da Libras, e é ótimo você saber isso, mas eu preciso dizer também que a melhor forma de você realmente se desenvolver e avançar na Libras é com acompanhamento personalizado. E esses dias agora estão abertas as aplicações para a minha mentoria Libras na Prática. Eu acabei me distraindo aqui agora porque, talvez no exato momento em que você está vendo esse vídeo aqui, tem poucas vagas disponíveis. E a mentoria não é um curso que você vai lá, se inscreve e tal, e é isso, e vai lá e faz. Não, não é assim que funciona, não. A mentoria tem um processo de seleção. Então, não é para qualquer pessoa. Mas pode ser para você, pode ser que você tenha o perfil para fazer parte da mentoria, e pode ser que a mentoria tenha o conteúdo exato daquilo que você precisa para você dar o seu próximo passo aí na Libras, realmente se desenvolver e avançar. Sem contar que essa turma vai ter acesso completo a todos os nossos métodos aqui da Universidade da Libras. Então, sem mais delongas, vou deixar o link logo aqui abaixo. Entra lá, acessa o link, lá você vai ter mais detalhes sobre a mentoria. E tem um botão lá para você clicar e preencher uma ficha de interesse, algumas meia dúzia de perguntas, sobre você, para eu entender se você é a pessoa que tem o perfil para compor a mentoria e se a mentoria tem o conteúdo necessário para ajudar você a ir para o seu próximo nível. E depois disso, se eu ler as respostas e entender que você é uma dessas pessoas, vou fazer contato com você, ou eu, ou alguém do meu time, para então a gente conversar, confirmar isso, e então você poder entrar na mentoria. Mas só tem como você saber se você é a pessoa ou se você for lá, tá? Estou fazendo a minha parte aqui. Vai lá e agora a gente vai começar o conteúdo que eu selecionei para você. Vai lá. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa aula você vai aprender 10 verbos em Libras mais utilizados para facilitar, então, a sua comunicação com os surdos no dia a dia. Cada um desses verbos aqui, a gente vai ver tanto o verbo quanto uma frase de exemplo para que você possa, então, impulsionar cada vez mais seus aprendizados, ok? Eu sou o Matos Marreto, este aqui é o meu sinal, ou seja, é dessa forma que eu sou chamado, sou conhecido na comunidade surda, e eu sou co-fundador da Universidade da Libras, cujo sinal é este aqui. Veja. Nosso objetivo é difundir cada vez mais a Libras para que surdos e ouvintes possam se comunicar fluentemente em Libras com liberdade, igualdade e de forma cada vez mais profunda. Sente daquela emoção, aquele brilho no olho de poderem se comunicar de forma plena, ok? Bom, você vai aprender, então, o sinal de... Este aqui é o sinal, é o verbo ter. Ele sempre dá a ideia de posse, de alguma coisa que você possui e que outro não possui, ok? E que talvez a pessoa possui e você não possua. A ideia básica do verbo ter. Tem alguns estados que fazem ter assim, fazem assim também, fazem assim, imprima mais o dedo assim, não tem problema, é o mesmo significado. Se você aprender este, em qualquer lugar do Brasil que você for, você vai conseguir se comunicar muito bem. Então, vamos fazer uma frase baseada nesta imagem ali. A mulher tem um caderno. De novo. Observe que a gente não vai se prender aqui e explicar diferenças entre a gramática do português, a gramática do talibre. A gente não vai se prender isso agora. Estou preparando algumas outras aulas e em breve a gente vai falar sobre esse assunto, ok? E essa aula eu vou enviar somente para as pessoas que já tiveram se cadastradas para receber lá os 99 sinais mais usados da Líndice. Então, aqui o próximo sinal. De novo. É o sinal de poder. Aqui a gente tem um xadrez. Aqui a gente tem as festas. O rei ali, branco, foi derrotado. E a gente vai então fazer uma frase com isso. De novo. Duas pessoas assentadas. Elas estão jogando xadrez. Elas estão assentadas. Foi uma partida muito difícil. Então, eu venci o adversário. Eu sou mais forte do que ele. Eu sou mais poderoso do que ele. Aqui o outro sinal é o sinal de fazer. Esse sinal aqui é um sinal muito interessante que é o seguinte. Você pode utilizar ele em vários contextos diferentes, mas toma cuidado porque às vezes você vai utilizar ele em um contexto que já tem um sinal mais adequado. Por exemplo, se eu pergunto para você assim, o que você faz na sua vida? A pergunta geralmente está se referindo a qual a sua profissão. Eu poderia perguntar, qual a sua profissão? Ou, dependendo do sinal é assim, ou assim, dependendo da região do país. E você vai me responder? Ah, eu sou professor. Eu sou vigia. E assim por diante. Ok? É uma forma. Eu posso perguntar. Você faz o quê? Ou, eu poderia te perguntar. Você faz o quê de faculdade? Ok? Você estuda o quê na faculdade? É uma forma também. Eu posso te perguntar. Vamos supor que você está mexendo uma câmera. Aí eu pergunto. Você está fazendo o quê? E aí você vai dizer o que você está fazendo naquela hora. O que você está fazendo. O que você está operando naquela hora. E aqui a gente tem também, no sinal, uma salada muito bonita aqui. Deu vontade de comer essa salada agora. Amo salada. E a gente vê aqui então, por exemplo, está cozinhando. Tem gente que fala assim. Eu estou fazendo comida. É possível essa construção em libras? É. Tanto é que muitos surdos usam. Só que sempre tem aquela dúvida. Será que você não é um empréstimo no português? Será que você não é português sinalizado? Tem sempre essa dúvida. Então, nessas situações, sempre prefiro utilizar um sinal mais específico. Por exemplo, se aqui você tem um sinal de cozinhar, então faça o sinal de cozinhar. Mas existe também a situação em que, por exemplo, alguém na sua casa está na cozinha, preparando alguma coisa, e aí você chega lá. Você está fazendo o quê? Aí o sinal de fazer, ele vai ser adequado. Percebe? Ah, tem vários outros contextos para o sinal de fazer também. E às vezes ele pode dar outras conotações também, mas isso é assunto para uma outra aula. Aqui a gente tem o sinal de ir. Ok? Então, por exemplo, eu vou ao supermercado. Nesse caso aqui eu omiti o sujeito, eu, porque esse verbo, como ele aponta para mim, já subentende-se que sou eu que estou praticando essa ação. Eu vou ao supermercado. Ou... Tem essas duas formas. Então, o sinal de supermercado assim, ou o sinal de supermercado assim. Aqui uma outra frase, um outro sinal, é o verbo falar. Dizer. É quando você está expressando alguma coisa oralmente, ou quando você está expressando alguma coisa independente da língua. Inclusive, em muitos sinais, já vi muitos surdos falando esse sinal aqui, referindo-se a um outro surdo que falou. Você não me falou nada. Ok? É uma frase. E aqui, eu posso dizer assim. As mulheres estão em pé, em círculo, ou em semicírculo. As mulheres estão em pé, em semicírculo, e uma está falando a outra. É uma forma de se dizer. Ou... E essa aqui está falando. Quando você está falando de forma contínua, muita coisa está falando, esse sinal tem movimento circular. Quando é somente uma fala, ele é assim, com este tipo de movimento aqui. E aqui a gente tem um outro sinal muito utilizado, um outro verbo muito utilizado. É o verbo sinalizar. As duas mãos assim, as mãos se abrem para frente e fazem esse movimento, como indicado nessas setas aqui. A importância que é a escrita da língua de sinais, você pode procurar no meu site, ou aqui no meu canal do YouTube, sobre escrita de sinais, você vai encontrar mais sobre o que que é isso que você está vendo aqui, tá? Então, vamos fazer uma frase de exemplo com esse sinal aqui. Vamos falar dessas duas pessoas aqui. Ok? Então, temos duas pessoas sentadas uma de frente para a outra. E esse é um homem, essa é uma mulher, ele está sinalizando, ela está sinalizando também. O verbo dar, oferecer, entregar alguma coisa para alguém. Isso aqui é aquele dar sem interesse nenhum de receber nada e de volta. Ok? Você está dando. É dado. Ponto. Eu lembro que tem um restaurante lá em Minas, que lá tem um café, em Minas bebe café com rapadura, é um negócio delicioso. E aí, você terminou de almoçar, você vai na fila do caixa, aí tem aquelas garrafas assim, de café, e aí você diz assim, é dado. Ou seja, ele não está te dando, ele não está te cobrando nada por aquilo. Vamos fazer uma frase sobre esse restaurante lá em Minas também. Ok? Um restaurante, você está na fila para pagar, aqui tem garrafas de café, várias garrafas de café, com a plaqueta, é dado. Ok? Aqui a gente tem um sinal maravilhoso dessa foto, não é? Sinal de ver. Aí eu vou perguntar a você, você já viu um balão? Sinal de saber, é um sinal de conhecer, é um sinal utilizado quando você domina algum assunto específico, alguma área, ou você já sabe alguma coisa. Às vezes pode ser uma resposta, cuidado com o uso desse sinal. Por exemplo, alguém vai te ensinar alguma coisa e você fala, eu sei, eu detesto isso, é horrível. A melhor coisa que tem é você ensinar algo para alguém que gosta de aprender, por isso que eu estou aqui me ensinando esses sinais aqui para você e eu preparei aquela aula exclusiva também. Então vamos fazer uma frase aqui com esse sinal aqui. Vamos pensar. Eu sei cozinhar. Ok? Temos também o verbo querer, que é um verbo muito interessante, porque ele pode ser feito tanto somente com um movimento, quando você quer muito alguma coisa, como nesse caso aqui de ele ter querido voltar para casa, você pode fazer ele com dois movimentos também, quando você quer enfatizar isso, você ainda pode fazer com as duas mãos um movimento só, ou fazer com as duas mãos com os dois movimentos, conforme for o nível de intensidade desse desejo que você tem, ok? Então vamos supor que o ET está falando. eu quero muito voltar para casa. E eu preparei um bônus para você, mais alguns sinais aqui, ok? Mais alguns verbos. Esse aqui é o verbo ficar. Então as mulheres ali, aquele grupo de mulheres ali, resolveu picar. E aqui também mais um sinal, o sinal de aprender. Gente, a coisa mais fofa que tem é uma criança observando os pais fazendo alguma coisa e aprendendo. Então se você é pai ou mãe, observe sempre aquilo que você faz, de bom ou de ruim, porque os filhos sempre aprendem, ok? Vamos fazer uma frase ali com o menininho. Andar de bicicleta, o menininho está aprendendo.